Vamos lá, hein, chutelão! Boa tarde, balanço geral! Quantos ossos tem ali, Lamonier? Falei certo. Boa tarde, balanço geral, falei. Excelente jornalismo. Não me canso de dizer que amamos você, Nico. Eu não me canso de dizer obrigado. Nico, você como sempre anota o que ali, Lamonier, que eu sou agora? Hã? 10 milhões? Eu sou lá, 10 milhões, ela falou. Abraço, por favor. Manda abraço pra minha família, minha mãezinha Maria do Socorro, que reside em Alpercata, Alpercata, querida, minha irmã Valquíria e meus filhos. Todos os dias estamos ligadinhos no BG. Fique com Deus e que o Senhor vos abençoe sempre. Márcio, um beijo pra você, pra sua mamãe, pra todos os familiares. A família toda juntou todo mundo pra tirar uma foto. É difícil juntar, Lamonier. E foto produzida lá, todo mundo bonitão. Aí sim. E quem não pôde ir? Levar a foto de lembrança. Próxima! Oi, Nico, boa tarde. Olha a nossa quadrilha em família. Adoro suas dancinhas. Sou Penha de Patiga. Uai, Penha, você não me chamou pra essa quadrilha que eu ia... Olha a chuva em Valadares. É mentira. Chove nunca aqui. Aí, um beijo pra você, Penha. Pra esse povo bonito. Próxima! Oiê, Nico, boa tarde. Aqui é o José Paulo, mora em Portugal. Portugal. Nico, quero pedir pra você mandar um grande abraço pra minha mãe aparecida. pro meu pai, Pedro, e também pra minha sogra, Tereza Lima, da região de Teóflotone. Todos lembrados e abraçados aqui, José Paulo. Tamo junto. Obrigado, Nico. Forte abraço. Um dia a gente vai se encontrar em Portugal pra comer... Como é que é o nome daquele peixe, Lamonier? Bacalhau. Não tem cabeça, não. Bacalhau não tem cabeça, não. Por que é que não tem cabeça? Como é que ele nada sem cabeça? Hã? É, nós vamos lá, José Paulo, discutir esse negócio. Por que que esse bacalhau não tem cabeça? Tamo junto. Amanhã tem mais mensagem do telespectador aqui no BG.